Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Este programa, como você bem sabe, ele discute todos os domingos sobre empreendedorismo, ele apresenta os empresários, as empresas aqui do Estado e caracteriza a importância de que cada um construa o seu futuro da forma que acha mais justa, da forma que acha mais adequada. Nós apenas trazemos experiências realizadas aqui no Estado para mostrar a você que se você quiser, se você for atrás, se você tiver coragem, você também vai construir o seu futuro do jeito que você quer. Porque o empreendedorismo, ele desempenha um papel fundamental na geração de empregos, no crescimento econômico, na inovação e na melhoria da qualidade de vida. Algumas razões pelas quais o empreendedorismo é importante, é claro, a criação de empregos, a inovação e o progresso tecnológico, o desenvolvimento econômico, a autorrealização e independência, a resiliência e adaptação, o estímulo ao crescimento pessoal e profissional, além do impacto social e comunitário. Tudo isso para dizer a você o seguinte, se você se espelhar nas experiências que a gente mostra aqui todos os domingos, certamente você vai encontrar o seu caminho. certamente que você vai se estimular a empreender e a construir uma sociedade melhor. Porque o nosso papel só é importante se ele for pensado no contexto social. Se você ficar somente pensando, dizendo assim, eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer isso e aquilo outro e esquecer a sociedade, você poderá até ficar feliz, mas você não viverá na sociedade feliz, porque a sociedade feliz é aquela em que todos participam, que todos desfrutam da evolução social e que todos constroem uma vida mais satisfatória, mais confortável para si e para os seus. Para reforçar isso aí, eu vou conversar hoje com dois empresários, dois jovens empresários, que são Tiago Medeiros e Rafael Medeiros, eles são da MM Frios, eles são também do Corte Fácil e da Seridoense. Tiago Medeiros, bom dia e satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, é um prazer nosso, para a gente é muito gratificante vir falar aqui de empreendedorismo, de sucesso empresarial, de como isso se constrói, né? Eu posso dizer que a gente ainda está construindo esse sucesso, está muito distante, mas a gente vem tendo resultados positivos ao longo dos nove anos da nossa empresa. Nossa empresa surgiu a partir de uma relação de amizade entre nossos pais, hoje eles trabalham com a gente lá na empresa, né? O formato do negócio mudou um pouco, mas a gente segue aí com todo mundo junto, unido, já desde 2014 que estamos juntos e o que a gente puder compartilhar aqui, a gente vai compartilhar para acrescentar para quem está nos ouvindo. Rafael Medeiros, bom dia e satisfação tê-lo conosco aqui. Você é o mais jovem de todos, né? Eu sou um pouco mais jovem que o Tiago e como bem o Tiago falou, a empresa da gente surgiu, né? Uma empresa familiar, mas de dois amigos que resolveram formar essa empresa, né? E a gente começou desde 2014 e já abrimos novas empresas, novos ramos. O foco original foi o quê? Foi a MM Frios? Isso, a gente começou com a MM Frios. A MM Frios é o quê? Ela é uma distribuidora de frios e com o tempo a gente já está distribuindo outros tipos de alimentos também, mas focado no ramo de alimentação. Com isso a gente foi surgindo outros braços do nosso negócio, corte fácil, com a maceridão, isso que você bem falou. E assim a gente foi crescendo. No passado dos anos foram surgindo novas oportunidades e a gente foi agarrando da melhor maneira possível. Quem agarra é o caçula? Geralmente quem agarra é muito comercial, né? O Tiago faz essa parte comercial muito grande. A gente vai trabalhando no suporte, né? Isso é uma parte muito boa da nossa sociedade, vamos dizer assim, que o Tiago gere muito bem a parte comercial, a gente dá o suporte do financeiro, do administrativo, para que a gente possa sempre caminhar junto. Me disse Jason que o Tiago é pé embaixo. Acelera e quer realizar as coisas. Tem isso? Eu tenho uma resposta mais rápida, né? Sim. Quando a gente começou, o ideal para mim sempre foi muito claro, né? Eu tinha muita vontade de ter um negócio e quando eu tive essa oportunidade realmente foi realização de um sonho. Então eu botei na minha cabeça que eu não tinha tempo a perder. Até hoje eu não tenho tempo a perder. Mas especificamente quais eram os produtos que começaram a emecer? A gente distribuía frios, que no caso é carnes, corte de frango, suíno, a parte de queijos processados. A gente fazia, assim, um combo de produtos proteicos para os restaurantes, bares, né? Aquele negócio que é o que move, né? É a carne, é o frango, é o suíno. É o consumo de todo dia. Isso, é o consumo de todo dia. Então começamos ali basicamente pequenos, muito pequenos. Nossa empresa abriu com sete pessoas, eu acho. Ô Tiago, a gente tem uma tradição aqui no Estado de que os negócios, acho que é até uma tradição do Brasil, né? Os negócios começam pequenos e a evolução deles vai fazendo com que eles se tornem grandes. Aliás, não é só do Brasil, não. Me ocorreu agora. As grandes marcas do mundo, as grandes empresas do mundo, como o Apple, o Microsoft, a gente até aprendeu que é o seguinte, essas empresas começaram na garagem das suas casas. Todo mundo fala sobre isso, porque Steve Jobs, quando ele fez a Apple, ele começou na garagem da casa dele. Na verdade, as empresas, o desejo de empreender é muito maior do que a dificuldade e a gente vai fazendo as coisas no espaço que dispõe e vai fazendo ela crescer. Não é assim? Com certeza. A gente começou num galpão, né? Eram, acredito que sete a nove funcionários ali na época. Eu no comercial, o Rafael faturava, meu sócio no fiscal, meu pai ali tentando orientar a gente, né? Porque não viemos disso. Meu pai tinha experiência com um produto só do segmento, mas a gente não veio disso. Trabalhava em outra empresa, o Rafael tinha as funções dele, meu sócio trabalhava em outro setor de outra empresa e a gente se juntou e abrimos essa empresa para trabalhar num segmento que a gente não conhecia. Então, enfrentamos muitas dificuldades até de orientação, né? A cultura do negócio, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem, que as empresas têm, que os empreendedores têm, é quando resolvem empreender num determinado segmento, é adquirir a cultura do negócio. Então, se você tiver o interesse de fazer um empreendimento, de fazer um negócio seu, comece a estudar sobre como aquele negócio funciona, quais são as características. Não é por aí. Você buscar a cultura técnica, né? Eu vou só responder essa aqui, Rafael. E se você não conseguir enxergar ali nos livros, ou se você não enxerga antes, que às vezes parece que é muito natural o negócio, né? Você começa e ele evolui de forma naturalmente. Você tem que se dedicar. Você tem que ser corpo, alma, mente e coração dentro daquilo. Assim, você vai absorver essa cultura de maneira natural. A exigência do negócio faz você ter quem saber, né? Isso. E você vivendo aquilo, você estando lá, você literalmente abdicando de muitas outras coisas para ir viver aquilo, você facilmente vai pegar essa cultura. Não tem para onde correr. Esforço, esforço, esforço. Aliás, vocês não disseram, ainda não nominaram os pais. Era bom dizer, porque eram dois amigos que viraram sócios, então... Isso. Meu pai é Roberto Medeiros, nós somos de Caicó, né? Rapaz, vai terminar sendo parente meu, porque a minha família também é de Caicó. Meu pai, Otávio Medeiros, mas originalmente a família dele é de Cruzeta, próximo a Caicó. Sim, pertinho demais. Isso, e os dois justamente se conheceram numa relação de trabalho, numa relação de trabalho. No caso, o pai de Tiago, ele era um fornecedor à empresa que meu pai trabalhava. Sim. E aí demandou essa conversa, é uma oportunidade de surgir um novo negócio. Acabou que Roberto, o pai de Tiago, vinha, ele via uma oportunidade de negócio. E como meu pai estava saindo da empresa, quando ele trabalhava, acabou que uniu esses dois lados. Posteriormente, Tiago também estava trabalhando em outra empresa, ela incorporou a gente ainda em 2014, não é isso, Tiago? Isso. E eu também, desde o começo lá, estava lá. Eu estava terminando meu curso de Ciências Contábeis e essa vontade de empreender foi justamente do negócio que me deu a vontade de empreender. Eu fui lá para dentro do nosso negócio, da M&M Frios, para uma maneira de ajudar meu pai. Eu estava terminando meu curso, mas eu estava naquela parte ali da indefinição. O que eu vou fazer depois, quando terminar meu curso, né? E estando ali dentro da empresa, vivenciando, você se sente útil, pertencente ao negócio. Essa informação é importantíssima. Quando você faz o seu negócio, o seu negócio começa a evoluir, que você vê o resultado do seu trabalho, gerando uma série de outros benefícios para muita gente, você passa esse sentimento de pertencimento, como você falou. Exatamente. De evolução e de valorização do seu trabalho, né? Porque uma das coisas que mais toca com a vida da gente é a gente fazer as coisas e não ter valorização, não ter reconhecimento. Quando eu converso com as pessoas, embaixador de serviço, colaborador de outras empresas, uma das reclamações mais fortes é essa. Não reconhece o que eu faço. Você escuta isso com muita frequência. Vocês percebem isso também? Então, isso pode ser um problema hoje nas nossas lideranças, que a gente procura trabalhar, dar feedbacks, estar muito presente com eles na operação, sempre orientando, sempre acompanhando, dizendo, ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, nas lideranças, eu acho que isso é um entrave nesse momento. A gente tem procurado evoluir. Entre a gente, a gente tem trabalhado melhor isso, mas não foi um problema. Pode ser que seja um problema no futuro, mas até aqui não foi um problema. E, de maneira geral, a gente trabalha hoje uma cultura de dar devolutivas muito mais forte, né? De estar presente, de estar apontando, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, parabéns por isso, isso aqui eu não gostei. Quebrando barreiras para fortalecer engajamento e fortalecer pertencimento. E aí a gente tem uma equipe mais inclinada para onde a gente está apontando, né? Tratando gente como gente. Gente como gente. Há um ano atrás, mais ou menos, a gente começou forte nesse trabalho, né? Começou mais forte ainda. Com o crescimento da empresa, abrindo novas unidades, então, a liderança aumentou. Aumentou como? Quantitativo. Então, para a gente realmente direcionar, a gente está fazendo um trabalho muito forte de recursos humanos, para a gente centralizar as ideias na direção que a empresa quer que ela tome. Para o mercado de trabalho, a gente quer que seja feito de tal maneira, de tal maneira, porque hoje, tanto eu como o Tiago, a gente não tem o tempo necessário para ir a cada liderança. Então, a liderança vai passando para a liderança que chega até o chão de loja. Então, esse trabalho é muito importante quando a gente passou de um percentual, de um quantitativo de sete pessoas, nove pessoas, quando a gente começou em 2014, e hoje a gente já está com 270 funcionários. Então, é importante esse trabalho de recursos humanos. E, como você disse, o Tiago, ele acelera e a gente vai dando suporte a ele. Sim, a retaguarda. Uma pergunta para vocês que é importante. A gente está falando de gente, de profissionais. Como é que vocês fazem para encontrar profissionais no mercado? Por quê? Eu, neste programa aqui, e também no programa da rádio, eu converso com muita gente de mercado. Todas as pessoas reclamam da falta de mão de obra qualificada no mercado. Como é que vocês fazem para suprir as necessidades? E, sobretudo, vocês que hoje estão em setores dísperes. Nós vamos já entrar no aspecto, na volta do intervalo, nós vamos entrar no aspecto do supermercado. Porque aí, sim, que tem exigências setoriais, porque são muitos segmentos. Mas como é que vocês fazem hoje para contratar profissionais, para ter dentro da loja, dentro do trabalho de vocês, profissionais qualificados? Quando a gente começou, com um número menor, a gente procurava muito indicações. Sim. Porque indicação, você conhece um pouco do caráter. Certo. Então, se aquele profissional tem um bom perfil, a gente acreditava que ele indicando uma pessoa, a pessoa vai vir com um perfil pouco parecido. Certo. E a gente, o que a gente precisava ensinar, a gente ensinava. Era uma operação mais enxuta, era só uma distribuidora, mas com o passar do tempo, a gente abriu a loja, abriu a Seridoense, que é uma indústria. Então, a gente não teve como ficar fazendo só isso. Então, a gente recrutou um departamento pessoal para a empresa, a gente recrutou um RH. Foi profissionalizar para ter mais qualidade no pessoal. Isso. E hoje, a gente tem um setor organizado, um setor de recursos humanos, que faz toda a filtragem de currículo, seleciona perfil, faz teste para poder entrar na empresa, para que ele chegue lá, realmente, quando ele chega para se apresentar para o líder, de onde ele vai trabalhar, ele já tem o perfil, já tem uma noção da cultura da empresa. Faz um trabalho muito grande de integração, até que realmente ele esteja pronto para começar a trabalhar. Eu vou chamar um rápido intervalo e nós voltamos já, conversando aqui com esses dois jovens empresários, Tiago e Rafael Medeiros. Nós estamos falando aqui sobre a M&M Frios e vamos voltar para falar do Corte Fácil, que é um atacarejo que eles lançaram também já há algum tempo, e vamos falar também da Seridoense. É rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. A satisfação está aqui conversando com você para demonstrar como empreender e se realizar profissionalmente, e fazer as coisas direito e ter sucesso no que faz. Estou na companhia aqui de dois jovens empresários, Tiago e Rafael Medeiros, falando sobre isso. Eu queria falar sobre o Corte Fácil, que é o atacarejo de vocês. Como é que surgiu a ideia do atacarejo e como é que vocês fizeram a entrada no mercado e como é que vocês estão hoje? Bom, o Corte Fácil foi uma ideia que a gente tinha antes da pandemia, ali perto do começo da pandemia. Nós inauguramos, eu acho que três meses antes, quatro meses antes da pandemia, que seria um showroom do nosso negócio. Então foi um susto anado, né? Você abriu e depois parou por causa da pandemia. Nada não. Então a gente montou esse showroom lá, que era para o cliente, ele via a nossa empresa e ele olhar o que a gente tem exposto para vender e ele poder comprar e levar para casa. Certo. E quando aconteceu a pandemia, nós sofremos um baque muito grande, porque o nosso negócio de distribuição era muito voltado para restaurantes, bares, hotéis. Então esse pessoal ali, três, quatro, seis, oito meses... Mas se abriu e dois meses, eles fecharam, né? Quando aconteceu isso, a gente ficou com três problemas muito bons. Era sem caixa, mercadoria vencendo e os boletos para pagar, né? Ah, vibarei. Olha que negócio bom. O Corte Fácil veio e nos alavancou, porque a gente começou a pegar os produtos que a gente tinha dentro de casa, que os hotéis e bares e restaurantes já não estavam mais contando. Ah, então vocês transformaram o showroom numa loja. Exatamente. Comercial. E começamos a expandir aquilo ali. Redes sociais, mandar deixar a feira em casa, fazia todo tipo de negócio lá para o pessoal levar nossos produtos. Para escoar os produtos. Exatamente. Então o Corte Fácil surgiu daí. Depois de um ano, a gente fez uma ampliação. Depois de dois anos, a gente fez uma reinauguração muito maior. Então nós abrimos o Corte Fácil numa unidade de 10 por 10, 100 metros quadrados. Hoje ela deve ter em torno de mil metros quadrados de área de venda. Sim. E entre a primeira ampliação do Corte Fácil e a reinauguração, nós abrimos a loja do Planalto, porque nos adaptamos muito bem ao segmento. E a loja do Planalto aí já foi pensada para ser uma loja maior, né? Maior o modelo. Porque a loja Amatriz, ela era pequenininha, deixou ruim, ela foi crescendo. Isso, foi crescendo. E nesse meio termo aí, na pandemia 2020, nós abrimos a Seridoense, que é a nossa indústria de carnes. Então os nossos açougues trabalham os nossos produtos. Sim. Entendeu? Então a gente hoje meio que integrou toda a cadeia verticalmente. Então a gente só não cria o boi. Certo. A gente não cria o boi. A gente compra... Mas não abate, né? Não abate. A gente compra... Compra as peças. A carcaça do boi, faz toda a parte de corte lá e bota nas nossas lojas, para as nossas lojas venderem. Por que é que surgiu... Por que é que o nome foi Corte Fácil? Eu comprava um produto de um fornecedor nosso, que lá era uma linha de produtos dele. Sim. Era corte fácil. E na minha cabeça eu tinha a ideia de, quando abrisse um negócio, levar produtos mais selecionados e separados, mais separados para o cliente. Como se fossem cortados ali no momento, como se fossem cortados facilmente ali, como o cliente quisesse. E eu já tinha essa linha de produtos Corte Fácil. Certo. Então, antes de tudo, eu procurei o INPE, tá? E aí perguntei se eu podia aderir esse nome a Comércio. Porque ele já era aderido a produto. Isso é importante, pessoal. Antes de abrir o nome... Registrar a marca. Registrar a marca, né? E aí passou o nome Corte Fácil para Comércio, e o nome pegou. É. Simplesmente pegou o nome Corte Fácil para Comércio, e a gente abriu Corte Fácil Atacarejo. E hoje, como é que você faz a retaguarda do Corte Fácil? Porque eu sei que ele está na frente ali, acelerando, fazendo, e vocês, para suprir de tudo que precisa dentro do Corte Fácil. Como é que a estrutura funciona hoje? A estrutura que a gente já tinha, desde a distribuidora, ela aumentou, né? Sim. O trabalho, assim, quando a gente começou com a loja Corte Fácil, então demanda de entrada de produto. Nosso mix, a gente trabalhava na Duxboeira com 400, 500 produtos, passou para 4 mil, hoje já está 10 mil produtos cadastrados. Então, esse aumento da loja Corte Fácil, a gente teve que fazer esse aumento também no nosso administrativo. Você conhece lá, a nossa empresa lá, a nossa administrativa está sempre mudando, se adaptando, então sempre dando essa retaguarda necessária, né? E também, quando surgiu a Seridoense, o administrativo teve que fazer uma adequação também muito importante, porque na Seridoense, surgiu a necessidade do comercial, dessa necessidade de fazer a nossa marca, né? Que é a Seridoense, a qualidade do produto está ali enrustida nela, mas também a gente conseguiu embutir nessa Seridoense um benefício fiscal muito grande para a gente. Então, a gente adaptou essa necessidade comercial, a gente já pegou um outro benefício fiscalmente falando e hoje é uma empresa super rentável, né? A Seridoense produz, então, para as outras duas empresas? E para a distribuidora? Para a M&M Frius e para o Corte Fácil? Exatamente. E está presente aonde? No Estado ou só aqui? Está presente em quase todo o Estado. Hoje a distribuidora da gente, ele atinge, eu acho que, 50%, 60% do Estado, né? Ele tem rotas, a gente tem rotas, tem vendedores que fazem a rota e a gente, no outro dia, entrega. Então, é uma distribuidora com a logística dinâmica, a gente sempre procura entregar toda a nossa logística no mesmo dia e a Seridoense, como você me falou, abastece as lojas e abastece também a distribuidora. Hoje, quem é cliente da distribuidora compra carne bovina da Seridoense. Como é que vocês fizeram para estruturar a empresa e ela ser eficiente no mercado? Não é fácil, né? O crescimento, quando ele vem na velocidade com que nós fizemos, ele sai atropelando muitas etapas, né? E a gente paga, assim, a gente paga um preço por isso, né? A gente sofre de deficiências, precisamos cada dia mais melhorarmos, estarmos antenados nas novas tendências. Uma coisa que eu acho que você devia fazer, você devia pegar os produtos de padaria de vocês e colocar em toda a cidade do Natal. Você sabe que eu sou cliente, que eu já lhe disse, os produtos que eles têm de padaria são espetaculares. E cada vez que eu vou lá, eu faço a minha feirinha e complemento. É, a gente, essa estruturação, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que Rafael sofre mais do que eu, porque eu saio fazendo e eles vêm atrás, então sofre muito, todo mundo sofre com isso, mas é uma coisa boa, a gente está trabalhando para crescer. Então, se a gente está trabalhando para crescer, é porque está dando certo. E para diferenciar também, né, Tiago? É, a gente tenta estar sempre inovando, está sempre descobrindo novos mercados, para a gente ser essa empresa que se adequa ao cliente, né? Sim. E não só estar adequado ao cliente, mas ao tipo de consumo do nosso cliente. Certo. Quer dizer, entender a percepção do cliente para poder atendê-lo. Isso, se adequa muito, procura estar muito antenado, conversando com nossos clientes e tentando desenvolver o melhor que podemos, com o que podemos para eles. Se você fosse dar um recado, Rafael, para uma pessoa da sua geração, um cara que está lá em casa ali, terminou a faculdade recentemente e está querendo pegar uma luz, o que você diria para ele? Uma luz para uma pessoa que está terminando um curso. É. Tem que abrangir todas as oportunidades que estão ao seu alcance, né? Ah, eu vou ser um autônomo, eu vou empreender, eu vou trabalhar para o governo, para uma empresa privada. O que a sua profissão poder lhe dar, você tem que medir cada oportunidade e seguir a que lhe convém da melhor maneira, o que vai lhe trazer mais satisfação. No caso da gente, como você bem falou, a gente resolveu empreender. Tiago já tem esse sonho de antes e eu fui ter esse sonho dentro do negócio, já. Hoje esse sonho é meu também, eu gosto muito de viver esse empreendedorismo e hoje a gente vive cada vez mais esse sonho, né? A gente tenta trazer esses sonhos para os nossos colaboradores também, essa fase de pertencimento, a cultura do pertencimento na nossa empresa. A gente está trabalhando muito forte, principalmente nas lideranças, para que eles possam passar para o resto de todos os nossos funcionários a sensação de pertencimento. Porque quando você não pertence a lugar nenhum, você não é feliz, entende? Perfeito. Ser feliz, então, significa dizer, produzir bem e viver em paz consigo, nas condições de oferecer o que é melhor. Gênero, eu gostaria de complementar, eu acho que quando a gente está nesse momento aí de buscando alguma coisa, a gente deve enxergar muito menos os problemas e os obstáculos e focar muito mais no que você precisa e na solução, no que você quer fazer. Às vezes, o caminho, ele não é uma linha reta, ele tem curvas, ele tem quebra-molas, você quebra, você entra por caminhos errados, mas você tem que ter um horizonte, tem que ter um norte para você voltar para a sua estrada correta e seguir. Tiago, é importante conversar com quem já trilhou esse caminho, que está mais na frente, tem demais experiências, você achou? Com certeza, eu acho importante demais você escutar as experiências, mas entenda que o caminho de cada um é um. Cada um que faz, né? Cada um que faz. É muito importante você ter essa escuta ativa, você ouvir, você poder usar aquilo que deu errado com o outro e você tentar aprender, aplicar, mas entenda que às vezes o caminho dele não é o seu. Para ele foi de um jeito e para você vai ser de outro. E ter sabedoria para encarar isso e... Muito legal essa frase que você falou aí. Escuta ativa. Põe isso na sua cabeça, quer dizer, ouvir e tirar lições disso aí. Eu estava lendo um trabalho recentemente, não me lembro agora de quem era, uma pesquisa que mostrou que o povo brasileiro, o maior desejo do povo brasileiro é empreender. Porque todos estão botando na cabeça o seguinte, eu quero construir um futuro melhor para mim e para a minha família. Você não acha que esse é o grande foco? Com certeza. Em nossas reuniões, o Tiago sempre fala, a gente está aqui pela gente, mas principalmente pela nossa família. A gente vai trabalhar, às vezes em uma carga horária extensa, a gente deixa de estar com a nossa família para estar no trabalho. E estar no trabalho é para a nossa família. Então, esse sonho do brasileiro de empreender é muito grande porque o brasileiro é muito família. Eu acho que o brasileiro é muito família, o Tiago é muito família, você é muito família. E o brasileiro entende que empreender pode dar uma condição melhor para a família, uma vida melhor. É por isso que ele tem esse sonho de empreender. Otimista, a gente consegue enfrentar as coisas e superá-las, né? Não adianta terceirizar a responsabilidade. Quem está lá todo dia é quem vai fazer acontecer. Então, independente se a economia vai estar boa, vai estar ruim, impacta muito no que nós fazemos. Porque esses fatores externos, eles agem diretamente no nosso negócio. Mas, meu amigo, você vai pedir socorro a quem? Só a você mesmo. Quando você amanhecer o dia, que você olhar para o espelho, é você contra você. Querendo ou não, essa questão da economia está todo mundo no mesmo barco, né? No mesmo barco. Não existe... Você tem um negócio independente. A gente faz negócio com nossos parceiros, com nossos concorrentes, com todo mundo. Ninguém está sozinho. A economia é muito dinâmica hoje em dia. A questão que sobra é essa. É o otimismo. Entenda a realidade do seu negócio, ajuste o que precisar ajustar e viva com aquilo que você tem no momento. Um dia de cada vez, um mês por vez e um ano por ano. E assim a gente vai tocando. Viu o recado que ele deu aí? Se mire nele. Faça o seu futuro diferente, melhor. Construa o seu futuro com mais conforto e com mais satisfação para você e para os seus. Tiago, muitíssimo grato por sua participação aqui. Rafael também. Conversamos bastante aqui. Foi interessante porque é uma visão complementar, ou que você tem assistido aqui todas as semanas, e é uma visão também inovadora. Gênero. Pois não, Tiago? Só um licencinho. Peço perdão. A vontade. Mas eu não gostaria de dizer, pessoal, a loja do Corte Fácil fica uma no Parque Industrial, em Emmaus, e outra no Planalto, né? A loja do Corte Fácil Parque Industrial fica na Rua Rio Pirães 1255. Estaremos de braços abertos para recebê-los. E a do Planalto fica na Monte Rei com a Agrestina. Vão visitar nossas lojas, vão conhecer um pouco do que a gente tem para oferecer. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O programa Mundo dos Negócios, gratis pela participação deles dois aqui, fica por aqui e a gente volta no próximo domingo, a partir das 10h30, na TV Tropical Record TV. Muito obrigado pela sua participação, tenha uma boa semana e até lá.